Bom, menino, não era o Real Madrid das Américas, menino? Quer ganhar de todo mundo na Libertadores, menino? Quer ensinar o Corinthians a ser campeão invicto ganhando de todo mundo, menino? O que aconteceu, menino, com o Parmeria, menino? Estou perdendo para o São Lourenço, menino? Fazer o que, né, menino? Se inscreva e dê o seu like aí no Fiel Corintiano. Amanhã, tudo sobre Corinthians e Ceará. Se inscreva e dê o seu like. Fica tristindo, menino de Nilson.